Ramon, você foi reconhecido e a oportunidade nasceu na Metrópole, né? Sim. Lá foi que... Lá é sua... Não, na realidade... A casa que lhe deu a oportunidade para o Miséria Queima nascer como apresentador foi lá. O Miséria Queima era repórter. Não, não. Na realidade, assim, só pra... Não envia em outra TV. Só te retificando. Então, você não assiste a TV não, você vai lembrar. Vamos tentar. Eu saí da TV Diário, eu pedi pra sair. Eu pedi. Porque o meu objetivo... Porque você lá era repórter ou era pro... Eu era repórter da TV Diário. Eu fazia algumas coisas pro jornalismo. Mas eu era produtor-chefe executivo do João Inácio. Eu era o cara que era responsável por... Além de realizar grandes matérias, eu... O executivo, o que que é? Eu trazia artistas de fora. Convidados de fora. Eu captava grandes... Você sabe disso. Por exemplo, eu fiz o especial do Bruno Maroni. Claro que eu sei. Cansei de lhe pagar jabá. Do Daniel. Mentira, eu não recebia, não. Mentira, tá queimado. É, não. Tô brincando. É um cabalá que recebe. Eu sei. Aquele lá que tabulava com o Tônio Nunes, tá onde? Que recebeu jabá. Sei lá. A Paula Laurentino recebia muitos jabá. Não, mas a gente lá no João Inácio sempre foi muito correto, muito íntegro. E você sabe que essas coisas sempre sopram no ouvido da pessoa. Então eu sempre tive muito cuidado. Quando a gente recebia, ou nem passava por nós, eu ia pro administrativo. E o próprio administrativo assinava um recibo e tal. E tinha tudo... Não, era muita lisura. Se os outros faziam isso, aí problema dos outros. Mas eu acabei pedindo lá pra sair, lamentavelmente, eu quis ingressar no direito penal, né, na advocacia. Eu terminei jornalismo e aí eu entrei para o direito, comecei a cursar direito. E eu disse, rapaz, eu gosto muito, sempre fui fã do jornalismo policial. E eu sabia que, eu disse, rapaz, eu vou fazer jornalismo policial. Eu sabia que em um momento eu ia sair do entretenimento e partir pro jornalismo policial. Aí eu disse, acho que aqui já deu no entretenimento. Eu vou, eu já estou estudando direito, eu já tranquei minha faculdade quatro, cinco vezes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, pegar minha graninha, eu vou dar um tempinho, não vou estudar direito e vou estagiar em algum escritório. Eu, antes de sair, já tinha conseguido até o estágio. É, no fórum. Eu tinha conseguido no fórum. Falei com outro papapá, com as nossas amizades, amizades ainda é muito mais valiosa, muitas vezes, do que dinheiro. E estava tudo certo. Aí, de repente, eu recebo uma ligação de um chefe, na época era o Beto Almeida. Grande Beto Almeida, jornalista, ele era chefe de redação, um dos chefes de redação da TV Cidade, da Record, né? Aí o Betinho me ligou. Oi, Ramon, tudo bem? Cara, ele viu uma matéria minha, uma matéria investigativa que eu tinha feito para o João Inácio. O que era a matéria? Era um cara que se fazia de aleijado para conseguir dinheiro nos sinais, na Avenida Bizerro de Menezes. Eu conheço um que faz essa história ali perto do... É o Beck? O Beck 25 BC. 23 BC. 23 BC, né? 23. Aí eu... Pegar isso lá, isso aí, eu já vi entrando num carro dirigindo, eu vi entrando num carro dirigindo. Aí eu flagrei, o cabo estava, ele sai de um local, aí vai normal. Olha aí. Aí quando chega em um determinado ponto, quatro ruas depois, aí ele pega um cabo de vassoura que fica dentro de uma árvore, dentro do caule mesmo, aí ele tira o cabo que ele guarda lá. Aí ele costuma, eu pego o cara tirando o cabo de vassoura, aí ele pega, pega a blusa, aí amassa todinha, abre aqui a blusa, ele abre a blusa, vou botar o cordão de ouro, né, que eu vou mostrar. Aí ele abre a blusa, aí amassa... Vou dar um peba, macho, né? É doido também, sei que é estilo, pai. Esse peito vai cabeludo, vai até pilar, mano. Aí o cara, pá, até os peitos eu estou mostrando aqui, tá vendo? Eu gostei assim, aí o cara pegou, aí se rasgou todinha, aí ele faz assim, ó, com o cabelo. O cabelo, não acredito? O elemento vai... Vai abrir, é? Vai abrir, diretor? Vai, abre aí, diretor. Aí o cara vai, quando ele pega, cortou a frente da cabeça, tá que nem um tobe lá no todo. É porque ele é tranquilo mesmo. Aí o cara pega o cabo de vassoura, aí ele olha pra um lado, pro outro, aí sai. Não acredita. Meu amigo, eu quando comecei a gravar, o Mediachiba, aí o Beto Almeida, da TV, viu esse vídeo e disse, cara, eu vi que você fez essa matéria. Tá tudo bem, Ramon? Eu vi uma matéria sua e, cara, eu acho que você é massa no jornalismo. Você dá pro negócio. Você dá pro negócio. É. Aí eu disse, não, Mau, não quero não. Por quê? Eu entrava na TV diária, eu entrava sete da manhã pra editar, eu muitas vezes saía dez da noite, onze da noite, quando eu ia a uma externa, saía, chegava, ficava até duas da madrugada. Tão mandando fazer um negócio contigo. Peraí, televisão é assim. Calma, não se metam não. Aí você não mandou... Eu tenho que falar. Você não vai deixar eu responder, não? Vai não? Faz o seguinte, fica aí. Apresenta aí, apresenta aí. Aí só... Não, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Aí só não aconteceu. Vem. Vem, Mau, vem. Vem, Mau, vem, vem. Eu ganhei bem, tá vendo? O pessoal pode dizer que ele não... Vem, volta lá, volta. Vem, Mau, vem. Ei, ele vem mesmo. Ei, ele vem mesmo, Mau. Vai. Eu vou botar uma figura ali pra ficar sentado. Bora, Mau. Vai, vai. Fresca aí, para. Para de frescar. Ei, aí o Beto Almeida segurando. Porque a pessoa... Não, mas é importante falar isso. Porque você falou assim na TV Metrópole. Orgulhosamente eu tô na TV Metrópole. Agora o Beto Almeida me chamou. Aí eu disse, mas trabalha muito televisão. Ficava aí, que horas você entra na TV diário? Sete da manhã, ficava até dez, onze da noite. E quando tinha que estar até do outro... Ia cobrir aqueles artistas, né? Ia ficava botando boneco pra dar show, aqueles cantores. Tá ouvindo? Tô aqui, senhor. É só comida aqui, hein? O que foi que eu acabei de dizer? Que o Beto tinha falado com você a respeito do tempo, a jornada de trabalho. E você disse, ah, pode trabalhar demais, não dá certo. Não. E o diretor, ok, e tal. Aí eu ia, à noite, eu ia cobrir alguns eventos, alguns artistas. Quer que eu diga o nome? Diz aí. E a gente ficava na porta implorando, se humilhando pra pedir entrevista. Aí o cara ficava... Aí não dava a entrevista antes do show? Aí, depois do show, a gente ficava às vezes embora e pra pedir entrevista. É o Luiz da Esquina do Camarão. Fala, Luizão, eu gosto dele. Aí você sabe o que aconteceu? Maraponga. Pega o Camarão pra ele. Não, Camarão, meu filho. Bora, meu filho. Manda aqui que eu faço tua propaganda aqui. Vai, eu rasgo. E amanhã ele... Amanhã não tem, não. Tem programa ao vivo. 11 e meia. Tem, sim. Amanhã ele vai mandar alô pra você, Luiz do West. Vou mandar um alô, não tem problema, não. Camarãozinho. Aí eu peguei o Beto... Aí eu disse pra ele que... Tu botou Botox. Ah, meu Deus. Tá bonito, macho. Diferente. Ele fez, não fez? Se o senhor quiser... Fez a harmonização também. Se o senhor quiser, o senhor pode me entrevistar pro telefone, viu? Eu tô comprando, você levou no carro. Vai, vai, eu vou pegar outro telefone, não. Aí, cara... Viu como é bom? Beto Almeida foi. Aí pediu pra eu fazer um teste. Pra eu ir pra lá. Porque, cara, eu vi você com a repórter. Você era o seu sonho. Aí me chamou pra ser repórter do 90. Aí eu fui e eu fiz com esse mesmo jeito. Sim. Meu amigo Miguel Dias ficou louco. Saudoso, Miguel Dias. Saudoso. Aí é um cara que eu tenho que agradecer mesmo. Sempre eu agradeço. Foi corajoso. Aí, meu amigo, diz aí. Sabe o que ele fez, Miguel? Não. Aí quando eu comecei a me destacar, me destacar, me destacar, me destacar... Com um mês, dois meses, ele disse... Rapaz, chama esse cara pra fazer um piloto. Vai ser apresentador do Cidade Alerta. Eu fiz o piloto, ainda meio acanhado. Aí disseram que o outro fez um apresentador aí da TV Diário. Fez, mas não passou. Aí botaram um... Evaldo Costa. Fez o outro... Não, da TV Diário. Um outro... Eu fiz no Cidade Alerta. O Evaldo tava apresentando. O Evaldo tá lá até hoje, vai morrer lá. Calma. Aí... Aí sabe o que aconteceu? Aí, enfim. Miséria e queima. O resultado. Não tinha nome de Miséria e queima, não? Não, não tinha. Ramon Gomes, o homem gostou de ti. Disse que vai ir. Você vai tirar as férias daqui da menina. Tem um pessoal apresentando, mas... Você vai tirar as férias. Da Isis. Da Isis. Aí eu fui... A Isis, a lourinha. Aí eu fui, tirei as férias. Graças a Deus, a gente agradou demais. O Ibope... Segundo o que me disseram. Não é à toa que depois eles oficializaram o Miséria e queima como apresentador. Colocaram a... Ramon Gomes é oficializado apresentador do Cidade Alerta. Qual foi a causa da demissão, então? Não, não. A minha carta, não. Em nenhum momento eu fui demitido. O que aconteceu... Você saiu também? Eu saí. Tem um peitão de pomba. Todo lugar tu sai. Não, eu na realidade recebi uma proposta bem legal, bem bacana, bem decente. E eu peguei, eu mesmo cheguei ao departamento lá e tal. Eu disse, gente, muito obrigado. Tô ganhando pouco aqui, não dá certo. Eu era repórter do 9.0 e apresentador do Cidade Alerta. Ganhando um salário e meio no... Foi legal, foi massa. Fiquei mais de um ano lá. Foi top. A gente entregava muito espetacular. Pagam. A galera é show. Pagam em dia também. Pagam em dia. Espetacular. Pagam. Pagam em dia. Me dá um beijo na galera toda do Grupo Cidade. Pagam em dia. Pagam em dia. Pagam em dia. Pagam em dia. Pagam em dia.